Em abril de 2019, com muita alegria, com muita satisfação, que estamos todos reunidos aqui em São Paulo para a celebração do casamento dos queridos Caterine Lazzarine Carola e Bruno Biagi Marcondes. Caterine e Bruno, vocês se conheceram quando pequenos? Naquela época ainda não tinha Tinder, Facebook, muito menos WhatsApp. E nem precisariam.